A América Sei como é ser capaz Como é ser rejeitado Como é se sentir pequeno Sem piso, rebaixado Mas pra se tornar um herói Você não pode ser o mais fraco Na guerra é a coragem que te transforma em um super soltado Só prova que a mente de uma pessoa normal Pode transformar o sonho em algo real Que no fim o bem sempre vai derrotar o mal E que o mano pode sim se tornar um herói nacional A medalha de ouro vai pra aqueles que merecem Não posso só observar as pessoas morrendo Homens se sacrificam enquanto as guerras acontecem Então eu não tenho o direito de fazer medo Já o Japão eu é muito E me levantei de novo Não sabendo sujo Na água ou no fogo A cada segundo Aguento mais um soco Eu sou Steve Rogers Posso fazer isso o dia todo O sol me deixou forte Estou sentindo dor Não preciso de sorte Eu tenho o meu valor Na vida ou na morte Seja como for Eu me orgulho de ter sido o primeiro humilhador Quando o mundo estiver em perigo Todos já sabem a solução Coloquem o escudo em minhas mãos É que eu preciso ser forte Um homem de outra era Protetor da terra Capitão América Mesmo quando achei que meu melhor amigo tinha morrido Eu soube que tava vivo, consumido pelo mal Mesmo quando escondi ninguém matou os pais de Tony Stark Forma de soldado infernal Deservei meus ideais Seja como escondo Defende meus valores Pra proteger todo mundo Não temos tempo pra perder o universo Sem ameaça Toda linha de tempo Pra defender nossa raça Segurei a manobra do infinito Conta da minha força Tanto sente a fúria de um exército De um homem só Homem sala de dentro Sinto vazio pela primeira vez na minha vida Se meus amigos virarem porra Meu trabalho é salvo Abastemos de pessoas possíveis Às vezes não significa salvar a todos Mas se eu não souber conviver com isso Talvez ninguém seja salvo no final desse jogo Quando o mundo estiver em perigo Todos já sabem a solução É que coloquem o escudo em minhas mãos É que eu preciso ser forte Pra poder lutar com as trevas Não há armas de si Homem que vão vencer essa guerra Um homem de outra era Protetor da terra Capitão América Um homem de outra era Protetor da terra Capitão América E aí Certa de militares Sente o meio chato no fim Pede Eu sou um super herói Minha patente é capitão Eu deixei o meu passado Quando congelei na terra Em um novo tempo Lutando uma nova guerra A coragem me constrói E me guia na missão Eu sou um super herói Minha patente é capitão Seguindo com a minha honra Seja por onde for Capitão América Eu sou um super herói Eu sou um super herói